Música Oh no 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 Dois mil e sucessos Sada boy O era um baby Moja polícia O pastor O pastor Moja polícia Tudo começou desde o tempo do namoro São dez anos de namoro Ela é triste até princípios Diz que tá escrito no livro O sagrado que é pecado e chupam Ela diz o casamento Eu aceitei Por causa dela hoje sou fiel A igreja pastor Pastor Já fizemos casamento pela igreja Mas essa moça só me tem dor de cabeça Quando chega a noite Eu sofro problemas Ela não quer chupam ela só pode ter demônio Meu pastor Essa mulher tem demônio Ela precisa de oração Ela precisa de oração Ela precisa de oração Mas eu faço todos os trabalhos Enquanto ela ainda a dormir Ela balança A casa ainda dói Enquanto ela ainda a dormir As vezes eu amo as cuecas dela Mas essa moça Não tem noção Ela não proibiu superman Oh no 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 Diz a bíblia que, a esposa não manda no seu próprio amor não E que os dois não se negam ao outro, a não ser no caso exce-se do nada Então meu filho não te preocupes, vou chamar a tua esposa e bater papo com ela Ela deve entregar a cereja, pra não te fazer adulterar Minha moça é polícia, ela me proibiu e chupiu a melê Ah, eu tô a passar mal, eu tô a passar mal Minha moça é polícia, ela me proibiu e chupiu a melê Ah, eu tô a passar mal, pastor, eu tô a passar mal Domingo passado, antes da igreja, tivemos uma discussão Me jogou na parede, me deixou no chão, sou sujeito de polícia Pastor, já tô cansado de Samuel, já tô cansado de Samuel Ela precisa de razão, toda bênção se transformou em maldição Pra nossa família, ela precisa de livramento, ela precisa de razão Ela precisa de razão, ela precisa de razão, ela precisa de razão Ela precisa de razão, ela precisa de razão Minha moça é polícia, ela me proibiu e chupiu a melê Ah, eu tô a passar mal, eu tô a passar mal Minha moça é polícia, ela me proibiu e chupiu a melê Ah, eu tô a passar mal, eu tô a passar mal Minha moça é polícia, ela me proibiu e chupiu a melê Eu tô a passar mais Eu tô a passar mais Minha morte é a polícia Ela me prova e chupa mesmo Eu tô a passar mais Eu tô a passar mais